E a boa de hoje, Sul da Flórida, está no Splash Adventure Water Park, aqui na cidade de Liderfield Beach. Vamos conhecer? Muito legal. Olha só, lá em cima tem um balde gigante que vai enchendo de água e aí numa determinada quantidade ele vira esse baldão de água. E é uma delícia. Vamos ver se a gente consegue registrar. Olha que delícia. Muito recomendado agora que o verão. Uma dica que eu dou é que vocês venham mais cedo para garantir um lugarzinho na sombra. Ou então façam a reserva para ter esse guarda-sol aqui. Olha que lindo. E olha que sombra maravilhosa essa, mas é só com reserva anticipada. E a maioria dos lugares tem muito sol. Então eu aconselho chegar cedo. Olha que legal para esse verão, gente. É uma delícia. É super seguro, tem que salvar vidas. Olha, a piscina é bem rasinha, para os piscinos. E a grande sensação do parque, ó. Todo mundo já se posiciona debaixo do balde grande. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Muito obrigada. Obrigada. E aí Obrigada.